Escuta, Madara. Quero te perguntar uma coisa há muito tempo. E esse cabelo aí? Que que tem? Tá extravagante. Ó, pra tu saber. Tô passando por uma transcendência musical. Tô curtindo um rock, um metal, tá ligado? Tu já ouviu falar de Iron Maiden, Metallica, Aerosmith, Sleep Knot, System Fodown? Não? Então não tem moral pra falar comigo. Rá pra fora. Segue teu rumo. Tira Nutella. Vai escutar teu NX Zero. Ok, então. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza. Não há bem pior. Não, peraí. Tô brincando, por que tu queria? É que eu preciso da sua ajuda pra massacrar meu clã. Que massacrar o clã o quê, rapá? Isso é coisa de Sad Boy, moleque. Sabe o que que é isso? Fruto dessas tuas bandas aí. Vai ouvir um Before I Forget? Um Shop Sway? No Fielce Madres? Massacrar o clã o quê, por? Chama tua família pra jogar um futebolzinho. Uma pelada. Que? Futebol? Que bom que tu falou de futebol. Já ouviu falar do OneFootball? Isso é uma propaganda? Que propaganda o quê? Tá me tirando, parceiro? Tá me chamando de vendido? Isso aqui não é propaganda não. Se liga. Ah, sim. Mas então, OneFootball é um aplicativo que te dá todas as informações de jogos que rolarão e vão rolar. Dados de jogadores, estatísticas e atualizações sobre o seu time favorito. Isso é uma propaganda, né, cara? É óbvio que é propaganda, por! Tenho que vender meu peixe, né? Tenho nem dinheiro pra cortar o cabelo, por! Ah, sim. Entendo. Que bom que entende. Tá, mas o que tem a ver o futebol com ninja? A gente joga shuriken, não joga bola, não. Não é problema meu. Ó, OneFootball é show, aplicativo grátis pra Android e iOS. Link na descrição. Ah, o que é link? Ué, tu não é o gene do Clão Tirola? O prodígio? Descobre sozinho, pô! Sei não, ó. Esse negócio de tu ser o prodígio eu tô achando que é papo furado. O moleque não sabe nem o que é link. Vira aqui, foi uma perda de tempo. Você é... Retardado. Ah, eu? É. Por quê? Supera! Tá. Aí, Itachi. Vou puxar um flashback bacana aqui. Você já viu o flashback do ataque da raposa? Já. Já vi isso umas cinco vezes. Beleza, mas eu quero contar de novo mesmo assim. Prepara pro flashback. Ai meu Deus... Eu vou chorar. Querem saber onde é que tem poder? Bate o dedinho numa casa! Grande Hokage tem uma raposa de nove caldos destruindo a aldeia! Nunca nem vi. Sim, senhor! Hiruzen, ouvi dizer que você não vai fazer nada pra salvar os milhares de inocentes que estão morrendo. Isso é simplesmente... Admirável. Meus parabéns, meu amigo. Porque quanto mais pessoas morrem, mais minorias morrem também. Então vale a pena. Puta que pariu. Eu não ia fazer nada mesmo não. Só que você é tão filho da puta. E eu me sinto no dever de fazer algo. Muito bom, Hiruzen. Bom saber que sempre posso contar com você pra me decepcionar. Deixa o loiro chato do moletom se virar lá, pô. Moletom feio, rudimentar. O cara fica se achando só porque tem um tecido sedoso e confortável. Com aqueles adornos vermelhos que constratam perfeitamente no tecido branco. Com escrituras que ostentam o nome de Hokage nas costas. Quem ia querer uma porcaria dessas? Eu. Oh, Deus! A raposa tá destruindo a plantação de maconha da aldeia! Uma maconha não tá com nada! Bora fumar o puteiro! Agora esse monstro foi longe demais! Vou dar umas pauladas nessa danada é agora! Espera, Hiruzen. O que foi, homem? Você... Trancou a porta da sua casa? Mas é claro que sim. Agora eu tenho que ir! Calma aí, Hiruzen. O que é agora? Você girou a chave duas vezes. É lógico que sim. Agora tchau! Só mais uma coisa, Hiruzen. Ah, meu ricudo! Diga logo o que você quer, caramba! Você... Tentou abrir pra ver se tava trancada mesmo? Eu sempre faço isso, Horas! Não posso mais perder tempo! Eu tenho que... Espera um minuto aí... Por que você quer saber se minha casa tá trancada? Espera! Você quer roubar meu chapéu de Hokage de novo? Já te falei que não é assim que vira o Hokage, Danzo! Não, dessa vez não. Só queria te fazer perder tempo enquanto centenas de inocentes morrem. Entendo. Procedimento padrão, galera! Esse flashback já se repetiu umas seis vezes. Ali, ó. Até o editor tá repetindo esse frame pra falar poder caber na labial. Já é a quarta vez que essa mulher passa com o filho na tela. Padrão, galera. Padrão. Ô, sai daí, criança burra! O poste vai cair em cima de você! O poste! Não, não! O poste! Ele vai cair... Ai, tá vendo? Caiu. Eu queria tá planejando um golpe de estado. Ter que ficar ajudando essas pessoas que não são tirras? Porcaria. Pai do Sasuke, considerando que somos o clã mais forte da filha da folha, Não deveríamos estar ajudando a conter o ataque da raposa? Não sei. Quê? Mas como assim, senhor? Eu disse que não sei. Ah! Ai, terceiro. Chamei uma ajuda pra ajudar. Mas, ué. Você chamou o Goku? Aduadoado. Que olhar pra mim é viado. Pô, esse que é o prodígio do Zutirra? Tô zoando, tô zoando. Só vim aqui tirar uma onda. Tô voltando pra ver meu sensei morrer. Espero que não seja chato. Chupar a dimensional. Não chora não, Sasuke. Se você chorar, eu vou chorar também. E foi assim que o Itachi caiu na pegadinha do malandro. Que otário. Muito bobo. Acabei com a tua reputação, mano. Foi mal aí. Tudo bem. Eu não ligo. Mas em casa, provavelmente eu vou chorar. Corói. Aí, meus queridos. Que tal a gente trabalhar? Que tal, hein? Aí, 47. Acabou de cair uma criança ali do penhacho. Aí, para de brincadeira. Fica de olho aí, caso tenha algum bebê espião da aldeia da grama, rapaz. Aldeia da grama, pô. Os caras vão fazer o quê? Vão tacar mato na gente? Aí, Itachi. De acordo com esse gráfico aqui, parece que um a cada dois Zutirras tem tendências de matar o povo da própria vila. É verdade isso? Confirma isso aí pra mim? Sei lá. Acho que sim. Tenso. Espero nunca ser sensei de algum Uchiha. Deus me livre. Já pensou ele tentando me matar? Vendo Sasuke vivendo sua vida feliz e tranquila, me fez pensar que eu posso tentar convencer meu pai a parar com esse golpe de estado. Acho que podemos resolver nossas diferenças. Vou falar com ele amanhã. Vai dar tudo certo e assim não precisarei chorar. Filhão, tava falando aqui com a mãe do Sasuke que eu devo ter o melhor filho do mundo. Vamos fazer esse golpe de estado aí e vou poder contar com o meu filho pra estar do meu lado fiel fazendo o que é certo. É não, filho? É não, Itachi? Fala aí, fala aí. 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 Pe Stanley. E isso é por ter esse olho bonito na porra. NÁ ISSU AQUI. FOA A TUNX. Este judrô é chamado de Mamanagi porque não interessa a complexidade da forma que você me mate eu volto e digo. Mi mama. Fala aí. Mas isso é totalmente absurdo. Nem parece coisa de Naruto. Mi mama. E agora eu vou acabar com tua raça. Literalmente. Tobirama vai gargalhar no caixão Você não conseguiria me deter sozinho Iria precisar de pelo menos um grupo de ninjas de elite muito bem treinados pra isso Danzo Tipo esse? É, aí é foda né Bola de fogo! Os parados do Jutsu! Sumiu! Pega o pombo Aonde estiver, espero que esteja feliz, siga o seu caminho, guarde o que foi bom, e jogue fora o que... Hã? Espera um pouco Aquilo? O quê? Ah, é só a lua Shisui, preciso desabafar contigo E falar contigo porque você é o meu melhor amigo Meu irmão Uma pessoa que assim Não sei você, mas eu quero tu comigo pro resto da vida A única pessoa que eu confio de verdade Que sempre poderei contar, não importa o problema Sei que você tá aqui pra mim Pra sempre E tá, acho que eu vou me matar agora, tá legal? E preciso que você carregue o meu olho por aí Hã? Não há tempo pra explicações Só saiba que se um dia você encontrar um rapaz loiro dos olhos azuis Você deve colocar o meu olho no corvo E o corvo dentro dele Dentro de quem? Corvo? Que corvo? Esse aqui que eu vou explodir agora Você vai o quê? Mas que porra é essa que isso? Adeus, meu velho amigo Ah, não Mas peraí Ali embaixo tem um rio E essa altura não é o suficiente pra ele morrer instantaneamente Acho que quebrei a coluna Cara, isso dói demais Que pariu, parece que eu vou demorar a morrer Por quê? É hoje a noite Posso contar contigo? Não Ué? Mudei de ideia Eu vou te impedir de fazer isso Pelo bem do Cloutia, parceiro O quê? Sacanagem Tá maluco, pô? Bora lá pegar os caras Bora, 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 bora Tá, o plano é o seguinte Você vai cuidar da academia de polícia e da força-tarefa do Zuti E eu fico com os camponeses e comerciantes Ih, qual foi? Por que eu tenho que ficar com o mais difícil? Complicado, viu? A gente dá a mão O cara que é o braço Sorte que meu braço é de polícia Lidar com os camponeses é mais difícil É que é sangue frio Mete essa não, playboy Eu sou o cara mais frio que tu vai conhecer nessa tua vida Se me cortar, sai cubo de gelo Nunca tive nem pai nem mãe Tive que matar meu sensei Perdi a mina que eu amava bacas Tô aqui sofrendo E meu melhor amigo Tá de boa aí fora Feliz, feliz E amigo? Amigo não Ex-amigo Inclusive Já te vi andando com esse cara aí Tu toma cuidado, parceiro Esse cara não é de confiança, não Famoso amigo arranca-olho Arranca-olho? Não é fura-olho? Não, não Nesse caso, arranca mesmo Quer ver? Não Mas então Dá pra ser esse plano, então Ele fica se achando com aquela mascarazinha de pano A minha é muito mais maneira Madeira Madara? Oi? Tá, tá, pode ser Vamos lá Chupada dimensional reversa Muito boa noite Vim aqui informar os senhores Que eu vim sentar ele O quê? Sentar quem? Sentar o aço! Entre razões e emoções Mas a saída é fazer Valer a pena I don't think you trust In my Self-right Se não agora Depois não importa Por você Posso respirar I'll cry When angels deserve to I'll cry Uma mulher Uchiha Ui, 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 ui Oh, muito bem, acertou Mas errou Desculpa, eu vou pra casa treinar mais Get over here Seguinte Ou passa o zap Ou passa a vida Hã? Sacaralha Tô brincando, tô brincando Não faço cantada machista não Só quero tua vida mesmo Ah, que bom Quê? Pai Sabe por que eu estou fazendo isso, né? Meu filho Eu não sei Mas pai O seu plano Era um perigo pra vila Ia causar uma guerra civil Você sabe disso, né? Meu filho Eu não sei Como não sabe? O senhor me mostrou cada detalhe do plano Da estratégia Passo a passo Como não sabe? Filho Entenda Eu não sei mais de nada Pô, pai Eu já exterminei metade do clã Preciso que o senhor me dê uma posição Eu realmente não sei Mãe do Sasuke O que você acha? Ela também não sabe Poxa, pai Como assim não sabe? Que droga Tá satisfeito agora? Tô chorando Trabalho feito Suado Não muito difícil Mas trabalhoso Só espero que o Itachi não fique com todos os créditos Quero ouvir a galera falando Foi o Itachi Uchiha E o Tobi Assim mesmo Voltei Tudo feito Ahn... Você tava falando sozinho? Claro que não Tá me tirando, pô? Tá achando que eu tenho problema de dupla personalidade? Seu bombão Mongoloide Então Deixei meu irmão vivo Como combinado É... Inclusive Você viu minha namorada? Eu combinei de poupar ela também Mas eu não cheguei a ver ela por aí E... É... Como é que ela é mesmo? Ah, ela tem um cabelo castanho lindo Comprido Lindos olhos grandes E geralmente usa uma monhequeira em uma mão E uma luva em outra E é proeficiente Arremesso de conais Ah... Viu ela por aí? Ah... Ah... Shhh... Hum... Não... Acho que não... Não... Não vi ela não E... Acho que nem você vai ver também Hã? A gente se encontra lá no... 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 Chupada dimensional E acha que eu nem vou ver também? O que será que ele... Ah... Não... Eu vou chorar de novo Tá com fome? Não Tá com sede? Não Tá triste? Acabei de perder toda a minha família Todos acham que sou culpado Meu pai não sabe de nada Meu irmão vai me odiar pra sempre O que você acha? Tem crime crack ali atrás se tu quiser Tá... Valeu Mas ó... Vou te mandar a real No começo é assim mesmo Dói bastante É difícil Mas tu tem que fazer que nem eu Tu vai se olhar no espelho um dia E tu vai falar uma parada pra tu mesmo Supera É... Pode ser Aí Tashi Não pergunta por quê Mas chegando lá na Katsuki Eu vou fazer voz de retardado Mas por quê? Não pergunta por quê! Só segue o baile Alô, alô, alô Tobi chegou Trouxe o Itaja Uchiha Uchiha? Alguém disse Uchiha? Orochimaru? Então é verdade Você exterminou seu clã sozinho Sim, foi eu E o Tobi? É... E ele? Isso mesmo Hum... Você tá mais fortinho Bonito Com pele lisinha Com esses olhos escarlates Vem cá Vem cá Você gosta de... Cobra Opa Vai dar seus muoto E pra lá, Mako Jackson Quem disse isso? Foi o Pim! Alô, ele! Vítas! Bem-vindo a Katsuki O abrigo para aqueles que já presenciaram a dor Abrigo para os terroristas Sad Boys E os boladões E... Os boladões Aqui nós aceitamos de tudo Somos muito inclusivos Tem mulher papel Homem boneco Homem peixe Homem cobra Homem coração Homem bomba Aqui todo mundo é bem-vindo Só temos duas regras Você vai ter que respeitar o uniforme da firma e... Pintar as unhas Que? Pra que? Porque é regra aqui Todo mundo tem que pintar O Madara não pinta? Ele não conta Mas então Que esmalte você prefere? Pera Por que você não tem que pintar as unhas? Porque faz parte do plano, pô! Já te expliquei já Lute e Briagem Infinita Não vamos abrir essa discussão de novo Certo Bando de ontário E foi assim Kisame Que eu entrei pra Katsuki Desculpa ter puxado esse flashback tão grande Mas eu precisava falar disso com alguém Nêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.